Olá pessoal, coronel Tadeu, deputado federal, estou aqui no salão da Câmara e está vendo uma manifestação sobre o racismo, racismo é crime, claro que o racismo é crime, é a coisa mais abominável hoje no seio da nossa sociedade brasileira e mundial, isso é racismo, policial de banha preta, arma na mão, sujeito negro, isso quer o que, quer dizer o que, que a polícia é só marca preta, isso aqui não vai ficar na parede, isso aqui é contra a polícia. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista, gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar, o que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor, contra? Deixe a sua opinião, ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Até mais pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri